Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 343 da nossa leitura da Palavra em Ordem Cronológica, nós vamos ler os capítulos 8 ao 10 do livro de Romanos. Vamos à leitura? Capítulo 8. A vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Filhos e herdeiros, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do presente e a glória futura Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós todos o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 9 Deus e o seu povo Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Como foi dito a Rebeca, Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então, que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, Terei misericórdia de quem o tiver misericórdia, e terei compaixão de quem o tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, Foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. A soberania de Deus. Mas você vai me dizer, Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem os Zéias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como o da areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, a saber a justificação que decorre da fé? E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Capítulo 10 Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.